Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O Cidadania LGBT+, está no ar. Este programa foi criado para levar até vocês pautas que afetam diretamente a vida da população LGBT+, suma-tugrossense. É uma parceria entre a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas LGBT+, e a Assembleia Legislativa. Desde que estreamos este programa aqui na TV Assembleia, já falamos sobre políticas públicas de direitos, deveres e avanços, assim como as campanhas que envolvem a população LGBT+, suma-tugrossense. E o nosso convidado desta edição é o psicólogo Jonathan Espíndola, que é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Centro Estadual de Cidadania LGBT. Jonathan, muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado. É um prazer, é uma honra estar aqui. Hoje é um dia em que nós podemos falar um pouquinho sobre a atuação no Centro Estadual de Cidadania LGBT e como a gente vai trabalhando com essa população em âmbito estadual. O Centro de Referências em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia, que era o antigo nome do Centro Estadual de Cidadania LGBT, ele foi criado em junho de 2006, a partir de uma parceria pelo Estado do Mato Grosso do Sul e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, no âmbito do programa Brasil Sem Homofobia. Em setembro de 2021, o equipamento foi reformulado por meio do Decreto nº 15.755, que aí de fato instituiu o Centro Estadual de Cidadania LGBT+, que é vinculado à estrutura da Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas LGBT+, sobre a coordenação da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT+. Jonathan, para nós iniciarmos esse nosso bate-papo hoje, explica para o pessoal o que é o Centro Estadual de Cidadania LGBT+. Bom, o Centro Estadual de Cidadania LGBT+, de Mato Grosso do Sul, é um órgão, é um equipamento da Sociedade Sumatogrossense, que é vinculado à Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT+, para fornecer atendimentos, mas que tem como objetivos princípios o fomento, a elaboração, a implementação de políticas públicas e principalmente a articulação com os demais setores da sociedade civil, com as secretarias, com os municípios e a partir daí a nossa equipe técnica ir trabalhando a pauta e promovendo essas políticas para a população LGBT. Quando a gente escuta falar do Centro, a gente pensa que é só atendimento psicológico, né? Mas ele tem uma série de serviços que é entregue para essa parcela da população. Exatamente, né? Sobre a nova perspectiva do Centro Estadual, né? Como você mesmo mencionou, que foi reformulado aí em setembro de 2021, nós temos uma gama de serviços, né? E pensar políticas públicas, a gente não pode pensar somente nesse atendimento individual. E esse é um cuidado que nós tivemos, né? Sobre como impactar, como produzir mudanças e deixar um legado, né? Deixar aí projetos e programas futuros que impactem na sociedade sul-mato-grossense. Então, nessa nova estrutura do decreto, né? E que, consequentemente, impacta nos nossos trabalhos, a gente vai ter um núcleo de estudos e pesquisas, né? Que vai ser responsável pela elaboração, pela coleta de dados, produção de pesquisas, materiais, para que a gente compreenda em que estado se encontram as demais áreas da política pública LGBT, né? Relacionadas à segurança, à saúde, à educação. Então, a gente tem aí se esforçado, como núcleo de estudos e pesquisas, do qual eu sou coordenador, para produzir esses dados e, a partir daí, produzir materiais para que a gente consiga, em cima desses dados, desse mapa, desse cenário, construir políticas públicas. Então, além do núcleo de estudos e pesquisas, a gente tem a promoção de cidadania, que vai trabalhar também com a formação dos servidores, com formação de empresas, quem precisar de formação e assessoria nesse conteúdo relacionado à política pública LGBT. E a gente também trabalha em articulação com as secretarias, né? Com os municípios, para que a gente possa pensar de maneira em que todos se responsabilizem, não somente a subsecretaria, mas ter humanidade, ter atendimento digno à população LGBT é responsabilidade de todos. Então, esse é o nosso trabalho no Centro Estadual de Cidadania LGBT. E ele atende, né, o centro, ele atende os 79 municípios, não é, Jonathan? Não é algo, apesar dele estar localizado aqui em Campo Grande, né? Essas políticas públicas, vocês fazem um trabalho para que chegue aos 79 municípios? Exato, é importante dizer que, assim, o centro, ele é estadual. Então, a partir do momento que ele é estadual, nós podemos, sim, auxiliar todos os municípios, aliás, devemos auxiliar todos os municípios, né? E seja de diversas formas, né? O centro tem o atendimento virtual, então tem o nosso e-mail, o nosso site, que é o Cidadania LGBT, que as pessoas podem estar entrando em contato com a gente. E também, né, nos municípios aí, nós temos os nossos parceiros, o Conselho Estadual LGBT, que também é um grande apoio, para que a gente possa fornecer esse atendimento aos 79 municípios, como é de sua devida obrigação. Jonathan, antigamente, o principal serviço do centro, né, que ele é um equipamento antigo, né, era a emissão da carteira de nome social. O centro, ele continua, né, fazendo, entregando esse serviço para a população? Sim, é importante dizer que esse serviço continua, né, sendo oferecido. Inclusive, além do serviço de produção de carteira de nome social, a gente, em parceria com outros órgãos, como, por exemplo, a Defensoria Pública, a gente auxilia no processo de retificação de nome no registro civil, né, para pessoas trans que querem mudar o prenome ou sexo. Mas a carteira de nome social é um serviço que a gente continua ofertando, é gratuito, tá, é importante dizer que não tem custo nenhum, seja para quem é residente em Campo Grande ou residente no interior do Estado, e a pessoa pode solicitar ou presencialmente ou via e-mail, né. No nosso site também tem a lista de documentação e como que pode ser realizado esse procedimento. A diferença é que, assim, agora o foco do Centro Estadual de Cidadania LGBT é uma mobilização a nível estrutural, né, nos órgãos, nas parcerias, de modo que a gente consiga trabalhar de uma maneira transdisciplinar, né, com as outras vertentes, como eu já mencionei, saúde, educação, segurança, lazer, esporte, a pauta LGBT. Mas, sim, continua sendo um serviço que estamos oferecendo. E essa transversalidade, né, ela entra na elaboração e na execução de novos projetos, né, que o Centro busca essas novas secretarias e instituições, e no interior também, né, mostrando a importância de, de fato, se efetivar essas políticas públicas e projetos para a população LGBT+. Como que é essa articulação que vocês realizam através do Centro? O programa Estadual de Cidadania LGBT impacta em todos os municípios, mas o programa Pacto Mais Amor MS, que é um programa que visa municipalizar as políticas públicas, né, trabalha de uma maneira que a gente consiga estabelecer metas em conjunto com os municípios, né. Então, a partir dessa perspectiva, os municípios também se comprometem, também se responsabilizam e são todos programas criados em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas. Então, nós vamos utilizando, além desses programas, né, a parceria com o Corregemas, que é um órgão que eu mencionei. E ainda em parceria com a Subsecretaria, que é o órgão ao qual vocês estão vinculados, vocês têm uma forte atuação nos presídios do Mato Grosso do Sul, né, a equipe do Centro Estadual. Como que é esse trabalho? Olha, é um trabalho bem interessante, né, a parceria com a AGPEN é uma parceria que tem sido muito próspera, eles têm nos escutado, eles têm se sensibilizado e procurado atender, assim, inclusive nós fizemos no ano passado uma regulamentação, uma resolução em conjunto com a AGPEN, que foi publicada sobre normas de atendimento da população privada de liberdade, como conduzir em relação ao respeito ao nome social, as formações dos agentes, né, todo agente que hoje em dia é contratado, que é aprovado em um concurso público, esse agente passa por uma formação conosco, do Centro Estadual de Cidadania, né, então geralmente eu sou o pessoal responsável pela formação da disciplina de população LGBT no sistema prisional. Então, lá a gente vai falar de assuntos elementares, que são desde o que é a população LGBT, quantas normativas, portarias do CNJ, que vão proteger os direitos dessa população e como vamos conduzir esses atendimentos. Além desta ação, nós temos também as pesquisas, né, que nós estamos realizando em algumas unidades penais de regime fechado aqui em Mato Grosso do Sul. E aí essas pesquisas visam identificar possíveis violações de direito e também identificar potencialidades ali sobre os nossos atendimentos, como são esses espaços, quem é essa nossa população LGBT, para que a gente possa identificar e também propor, né, resoluções, propor alternativas para que essas pessoas possam cumprir apenas medidas que elas têm que cumprir de uma maneira mais digna. E, Jonathan, há denúncias, né, a gente percebe que Mato Grosso do Sul avançou muito, né, na luta contra a LGBTfobia, mas ainda muitas pessoas sentem na pele o preconceito do dia a dia, né. O centro, ele recebe denúncias também? Como que é a atuação de vocês especificamente neste tema? Sim, nós recebemos denúncias, nós acolhemos as denúncias lá no Centro Estado de Autocidadania e é importante dizer que a nossa equipe está preparada para fazer esse acolhimento, né, seja a questão do preparo técnico, tanto o acolhimento psicológico, a gente faz aquele primeiro acolhimento e a partir deste acolhimento, desta denúncia, né, a gente coleta as informações, a gente sempre orienta também que essa denúncia, né, essa boletim de ocorrência seja feita também em uma delegacia, porque é sempre importante lembrar, né, a pessoa que sofre LGBTfobia, ela pode recorrer à esfera civil, criminal e administrativa conosco lá no Centro Estadual de Cidadania. A partir da coleta desta denúncia, né, essa denúncia é encaminhada para a Comissão Especial Processante, que é uma comissão composta pela Defensoria Pública, Corregedoria Geral, Ministério Público, e eles vão analisar esta denúncia para que as medidas necessárias sejam tomadas. E aí tem várias medidas que podem ser desde uma advertência, orientação, impedimento de participar em concursos públicos no Estado por um determinado tempo. Então, assim, é importante que utilizem, que saibam que existe esse recurso, que no Centro Estadual de Cidadania, e utilizem para que esses direitos sejam garantidos. Jonathan, e você enquanto psicólogo, né, o Centro faz atendimentos psicológicos? Como que funciona? É, o Centro faz um acolhimento psicológico, né, até porque a gente tem a compreensão de que a nossa população, ela passa por várias situações de vulnerabilização, que aí podem ser desde uma situação de uma tentativa de acessar algum serviço público e não conseguir, ou até um serviço privado também e não conseguir, até uma situação de violência física. E essas múltiplas violências que a nossa população vivencia têm impactos psicológicos. Então, sim, a gente faz esse acolhimento psicológico, no entanto, para que haja uma continuidade. Uma continuidade de uma maneira assertiva não é somente um atendimento psicológico que vai conseguir dar conta. Então, a gente faz o encaminhamento, a gente entra em contato com quem tem que entrar do serviço público de saúde e faz esse encaminhamento, seja para um CAPS, para um CRAS, para um CRES, e aí, a partir daí, a pessoa recebe o atendimento continuado para quem ela deve se encaminhar. Jonathan, e enquanto psicólogo ainda, né, eu sei que você trabalha em diversas frentes, né, no campo social também, e eu gostaria que você nos relatasse um pouquinho aqui como que essas pessoas, né, chegam nesses espaços, nesses locais. É, trabalhar com população LGBT demanda muita vontade, demanda muita dedicação e também compreensão de que são casos, de que são situações muito complexas. Nunca vai chegar para a gente uma situação de, ai, só sofri uma violência, geralmente é um acúbulo de violências, por uma condição econômica, às vezes por uma condição econômica que faz transversalidade com raça, etnia, com transfobia, com religiosidade. Então, assim, tem todo um misto. E compreender esse contexto demanda muita sensibilidade de quem vai atender. É, quase sempre, para que a gente possa ter os nossos atendimentos, a gente não tem como fazer um atendimento só com um órgão. Por isso que a gente precisa fazer sempre parceria e dentro dessa configuração a gente tem a compreensão de que é importante o trabalho transdisciplinar. É importante que a gente atue junto com o pessoal da segurança pública. É importante que a gente atue junto com o pessoal da saúde. Porque, às vezes, o pessoal que está lá na saúde vai acionar quem é da segurança pública para um caso de transfobia. Então, a gente vai ter que ter esse conhecimento coletivo e essa capacidade de trabalhar em equipe. Sim, a população que chega para a gente é muito vulnerabilizada, é uma população que vive múltiplas violências e quando chega a situação da violência física, a violência da ameaça de morte ou da tentativa de morte por LGBTfobia, a situação é mais grave ainda. E aí, demanda uma ação muito rápida da nossa parte. Mas a gente, sim, está preparado para fazer os encaminhamentos necessários sempre em parceria com os demais órgãos. Uma situação que eu vivenciei esses dias foi um evento. Aí as pessoas comentando assim, nossa, tem muita diversidade. Porque você acaba percebendo que ainda incomoda. Como que lidam com isso? Como que você, como um homem gay, lida com essa questão em pleno século XXI, nesses espaços públicos, ainda a demonstração de afeto ou de andar de mão dada, né? As pessoas se sentem algumas ainda incomodadas. Jonathan? Bom, quando a gente vai pensar por que geram incômodos e incômodos não são gerados, não consigo pensar fora de uma perspectiva sócio-histórica, né? De compreender como a nossa sociedade vem se constituindo. E eu não vou bater num discurso que muitas pessoas continuam batendo, né? Que é um discurso que é adequado e é correto. Que as pessoas na nossa sociedade e dentro do nosso Estado não foram criadas e desenvolvidas para essa diversidade. Então elas não estão esperando sair à luz do dia e encontrar casais homossexuais, pessoas trans, andando livremente e trabalhando, porque elas já têm essa expectativa social de que pessoas trans devem ficar na noite, homens gays devem se esconder, seus casais não são famílias. Então existe toda essa conjuntura. O que eu penso a respeito desse estranhamento é que, assim, o nosso trabalho deve continuar. E ele deve continuar para que a cada dia isso seja mais compreensível e seja naturalizado. Natural é, mas é preciso que naturalizemos. Então quando alguém faz um discurso desse, né, eu fico feliz por um lado, porque por um lado essa pessoa só está fazendo esse discurso. Porque anteriormente, alguns anos atrás, provavelmente essa pessoa estaria agredindo alguém ou essa pessoa estaria tentando assassinar algo mais grave. Então hoje em dia, se a gente for pensar em uma perspectiva de avanço, sim, ainda é intolerância. Mas graças a grandes ações, a publicização, a divulgação e também ações do próprio governo, ações a âmbito estadual, legislativo, essas pessoas não podem, elas não têm poder. Então Mato Grosso do Sul, por exemplo, é o Estado que mais tem decretos a favor da população LGBT, protegendo esses direitos. E isso é importante de se dizer. Graças a essa proteção que o Estado oferece, né, a população LGBT também se sente um pouco mais confortável de frequentar os espaços públicos, como todas as pessoas fazem, e se sentir menos ofendidas ou menos oprimidas, né, por comentários como esse. Hoje em dia, a nossa postura é, ah, é muita diversidade, então vou ter que aprender a lidar com isso, né, e se tornar uma pessoa diversa também. É, e assim, são pequenos comentários, né, e você observa que não é uma coisa que incomoda a maioria, é um ali, o outro ali, né, eu acho que as pessoas, elas estão aprendendo a ter empatia, aprendendo a conviver e a respeitar, né, as escolhas do outro, né, Jonathan? Exato, é uma, quando a gente fala de orientação sexual ou gênero, a gente está falando de constituintes do ser humano, né, que vão dizer como uma pessoa se desenvolve ou não. E isso faz parte de todos, né, independente se você é heterossexual, você tem uma sexualidade. Se você é cisgênero, você tem um gênero. Agora, a questão é que isso não determina se você vai ser um bom profissional, se você vai ser um bom cidadão, se você vai cumprir com o pagamento seus impostos ou não vai, né, E aí, quando a gente para, quando a gente tira essa regra da moralidade, né, da capacidade, da competência de alguém pela sua orientação sexual ou pelo seu gênero, a gente começa a ter uma perspectiva mais humana para eu poder me relacionar e estar aberta, realmente conhecer aquela pessoa como ela é. Eu tenho a sorte de dizer que hoje em dia, onde eu trabalho, né, respira diversidade. A Secretaria de Cidadania e Cultura, né, dentro das suas oito subsecretarias, tem a pasta da mulher, do indígena, a pasta racial, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do jovem, comunitária, nós da LGBT. Dentro da própria LGBT, nós temos homem trans, mulheres bissexuais, homens gays. Então, assim, é uma diversidade muito grande. E eu posso dizer que todos os dias que eu vou para o meu espaço de trabalho, eu aprendo. E eu aprendo com pessoas super competentes e técnicas, porque eu olho elas por este prisma. Mas será que todos nós estamos dispostos a olhar por este mesmo prisma e não pelo filtro do gênero ou da orientação sexual de uma maneira, de certo modo, restritiva, como fomos ensinados desde pequenos? Então, era exatamente o que eu ia te falar. Quando a gente entra no embate, no diálogo sobre gênero, educação, né? As coisas, às vezes, as discussões ficam muito acoloradas, né? Exato. Porque são temas ainda, são palavras que algumas pessoas escutam e já ficam, né, receosas. Meu Deus, o que vem por aí? Mas é tão simples, né, a gente falar sobre isso, porque há um determinado exemplo, por exemplo, assim, o meu filho, eu não quero que ele escute falar sobre a questão de gênero na escola. Eu não quero que o meu filho ou que a minha filha saia num grupo, né, que tenha as pessoas LGBT mais juntos. Mas, assim, essas crianças e esses adolescentes, eles já estão extremamente preparados para essa sociedade. Eu acho que, então, cabe também agora a nós a levar essa mensagem de respeito, né, de empatia mesmo, eu acho que é a palavra, Jonathan. Sabe? Mais do que respeito, né? Que todas as pessoas são iguais. Sim, e preparar esses jovens e adolescentes e crianças para lidar com a diversidade, mas não somente para lidar com a diversidade. Eu costumo falar que é importante que pais que têm seus filhos, independente de serem filhos heterossexuais ou não, ensinem seus filhos como se posicionar diante de uma situação de LGBTfobia e quais são os recursos, como, por exemplo, o Centro Estadual de Cidadania, que é que os seus filhos podem recorrer. Porque mesmo que o seu filho não seja LGBT, é importante que você ensine que ele não seja LGBTfóbico e também que diante de uma situação de LGBTfobia, ele saiba como auxiliar a pessoa que está próximo a ele, que está vivenciando essa situação e também auxiliar que essa pessoa recorra aos direitos dela, né? Então, mais do que só não ser LGBTfóbicos, nós precisamos estar preparados para combater a LGBTfobia. E hoje nós conversamos com o psicólogo Jonathan Spindola, que é o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Centro Estadual de Cidadania LGBT. Jonathan, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui conosco e eu gostaria que você deixasse os canais, né, que as pessoas podem ter acesso ao Centro Estadual de Cidadania LGBT. Bom, tem o nosso telefone 33169183, o site, que é o cidadanialgbt.ms.gov.br. Nós estamos na Avenida Fernando Correia, 559, no prédio da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura, na Avenida Fernando Correia. E também, quem quiser nos visitar, fique à vontade, estaremos, assim, de braços abertos para receber a nossa equipe técnica. Estamos à disposição. Obrigada. E o programa Cidadania LGBT+, deste mês, fica por aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto